Esse aqui é o Brookhaven e finalmente ele atualizou, lançou aqui que nem dá pra ver na direita novos props Também lançou essa coisa do Roblox que talvez você não percebeu E hoje eu quero ver segredos que lançaram aqui da atualização que você não viu, sabe? Segredos aqui desse item da direita que eu tenho certeza que você não percebeu E também outras coisas Mas galera, tá acontecendo aqui uma coisa muito esquisita aqui na frente que, pra você que não sabe Os dois aqui, eles tão competindo aqui com o Alpet é melhor, sabe? Ele diz que silêncio, o gavião tá dormindo Gavião? Mas que não, gavião não dá Gavião pra você que não sabe é tipo um pássaro E ele diz, ele chegou Tá, tô quieto, fala mais baixo aqui Mais baixo, né? Tô falando mais alto Ele diz ali, o meu é melhor É que ele tem basicamente um gato, né? Não, quase que eu falei cachorro, mas na verdade não, tá? Um gato Galera, os dois tão brigando aqui do nada Isso aqui não faz sentido aqui no Roblox não, tá? Mas galera, tá saindo aqui um jogador bem esquisito que, véi, parece estranhamente ele aqui no Roblox Ela diz ali, o que foi amor? Pera, os dois são namorados? Não, os dois são literalmente iguais aqui no Roblox E ele diz ali, nada não Não, olha só isso, ele tem esse avatar aqui, camisa e rosto diferenciado Ela também tem, sabe, um bem parecido É, parece que tá saindo aqui o filho deles Meu Deus, cara, o filho literalmente igual Sim, doido, isso aqui é a coisa mais louca que eu já vi hoje no Roblox Até o jogador disse ali que Então, doido, é a família aqui É a família mais doida que eu já vi, sabe? Ele disse ali, tá com medo, é do meu gavião É que o gavião dele desapareceu, sabe? Não, na verdade, tá ali atrás, doido, tá aqui Do lado do filho dele, aqui no Roblox Ele disse ali, um cachorro bobo Não, isso aqui é um gato? Não, como é que ele acha que isso aqui é um cachorro doido? Sério, eu não sei Ela disse ali, claro que não Olha, mãe, no mínimo, inteligente, sabe? Ao contrário dos dois, né, que são meio bobos Ela disse ali, um piche que anda Não, galera, sério Eu vou sair daqui, vem, porque os jogadores estão simplesmente loucos Ele disse ali, vamos sair Ou então, né, os dois aí estão Falando em umas coisas que não fazem sentido muito mais, cara Mas, galera, tô voltando aqui nessa casa Inclusive, essa aqui é a nova coisa que lançou aqui no Brick Heaven Ontem, no caso Que é basicamente um portal aqui Portal não, né, é basicamente um Outdoor É, lembrei o nome, né Depois de dois dias Finalmente eu descobri o nome disso aqui O nome disso é basicamente Outdoor E lançou aqui no Brick Heaven Outdoor Do Minions 4 Que até o jogador tá vindo aqui, sabe? Ele tá vindo aqui muito mais, cara É, ele disse ali, top Mas, galera, é o seguinte Os segredos que lançaram aqui na atualização Que você não percebeu É que, cara Olha, que casa será que é melhor pra cachorros? Olha, acho que talvez Doido Acho que essa aqui, né Essa aqui é a casa mais normal que tem no Brick Heaven Não, literalmente essa aqui é a casa mais normal que tem no jogo E já as outras que tem aqui no Brick Heaven é meio difícil Tipo essa aqui, sabe? Essa aqui que eu tô aqui no Brick Heaven agora É mais normal, né? Ele disse aí, lançou pets Parece que o jogador tá bem naquela parte Não tá vendo ali o jogador muito mais, cara Exatamente ali Tá aí, o que ele tá fazendo? É, parece que, bom Ele pegou aqui um binóculos Ô, doido Não é como se não desse pra ver você Na verdade Dá pra ver, sabe? Aí, o outro chegou aqui Ele disse ali Ei, doidão Não, que você quer ver? Sério mesmo? Não, do nada ele vem aqui e fala Me chama aqui de doido Muito mais sem eu ter feito nada Ele disse ali Noob, me dê sua casa Não, vou não, tá? Sai fora Eles querem minha casa do Roblox, do nada Ele disse ali Eu não tenho nada a ver, ok? É, parece que ele voltou ali na casa dele Que é exatamente essa no Roblox Que, é, o jogador tá aqui muito mais, cara Ele disse ali Passa Não, deu licença ali pro jogador passar E muito mais, cara Que ele simplesmente saiu daqui Com medo aqui do que vai acontecer, tá ligado? Mas, galera Eu não tenho medo do jogador, não, tá? Se eu demonstrar medo Aí sim que ele vai basicamente pegar aqui E me zoar aqui no Roblox, né? E ele disse ali Ok, vou considerar isso como sim Olha, entrou aqui E simplesmente não consegue, tá ligado? Porque tá trancado Não, não vai entrar aqui não Muito mais, cara Eu mandei aqui esse emoji aqui no Roblox E ele disse ali Destranca hashtags Não, não vou não, tá? Hoje eu não tô muito afim, não, cara Na verdade, apertei o Tiff 4 Que se ele apertar isso aqui, galera Basicamente ele sai do jogo E ele disse ali Acho que eu sou bobo E a namorada dele saiu Doido, teve uma pessoa entre vocês dois Que simplesmente caiu dessa aqui no Roblox Ele tá olhando aqui pra mim Parece que ele tá meio bravo, sabe? Olha, ele pegou aqui o machado E foi banido, sabe? Ei, perfeito, né? Tá banido aqui muito mais, cara Ele não vai voltar aqui mais não, tá? Sai fora Mas, galera Enquanto isso, o filho dele tá vindo aqui muito mais Vindo aqui tudo que tá acontecendo aqui no Roblox E saiu daqui, sabe? Ei, teve que sair de novo Porque essa aqui não é a casa dele, não Tá, parece que essa aqui é a casa dele Olha, é bom saber, viu? Mas, cara Você viu? O jogador veio ali me zoar muito mais E simplesmente foi banido, sabe? É, ele voltou, né? Galera, mas por que a cabeça dele é tão pequena? Eu não sei Acho que entendi por que, né? Ele tava basicamente... Não, com o tamanho dele diminuído Ele disse ali Me enfrentes from Não vai ser banido aí de novo, tanto faz É, parece que o outro tá voltando aqui Também quer ser banido, muito mais Ele disse ali Chega, vamos testar os segredos Tô até queria, mas... Seguinte Ele volta aqui toda hora pra ser banido Ele disse ali Me banir de novo pra você ver Tá banido de novo Olha, tá bom, né? Mas ele que tá pedindo, tá? Tá vendo? Ele que pediu muito mais Então, ele foi banido Exatamente essa moto Porque faz tempo aqui Que eu não uso moto no Roblox Mas... Tô esperando que o jogador voltar Ele disse que o L não voltou Então, né? Simplesmente não voltou É, foi só falar que ele voltou, sabe? É, banido de novo E vem, vem cá, sabe? Mas vamos sair daqui Aproveitar que ele tá banido E, galera, eu quero testar aqui Os segredos que tem aqui do Brickha Vem dessa atualização Que, sim, tem segredos Os segredos aí Bem interessantes, sabe? Mas, galera, tô vindo aqui Pina esse parte Pular aqui muito mais, cara Acho que mais ou menos aqui, olha Eu vou estar seguro Não, 100% seguro aqui no Roblox Mas, galera Lançou aqui vários pets E muito mais, mas Eu quero ver aqui Se tem como basicamente Fazer aqueles andens, sabe? Não, porque ele tá parado aqui Muito mais Ele não se mexe Inclusive é bem fofo, né? É bem fofo aqui o pet Muito mais, mas Eu tenho que ver um jeito aqui De mover ele Descobri um jeito secreto de mover Galera, será que aqui na direita Dá pra... Dá pra pegar o pet? É, parece que não, né? Ele disse que o nome dele Será Skibdi Não, em momento algum Diz que seria Skibdi E diz que não, será Skib Recordei aqui o Skibdi E deixei só o Skib Ele é tanto faz Ele disse ali Vixe, ele tá voltando Não, tá zoando? Eu tenho uma chance Não tão rara que talvez seja ele É, só que na verdade Não tá, não é? Doido, ele passou direto aqui Não fez Skibba volta E tá preso É, e voltou, né? Galera, não é mesmo jogador de antes Não tá? Na verdade, outra pessoa Que veio aqui do nada, sabe? Eu não entendi muito bem O que aconteceu que não, tá? Ele disse ali Olá, me ensina a colocar esses pets Doido, mas esses pets é bem fácil Eu não sei como é que ele não sabe Mas, galera Eu vou pegar aqui Todos os pets do Brick Heaven Vou tentar colocar tudo Olha, esse aqui vai ser basicamente Da cor verde Exatamente essa no Roblox Ele veio exatamente de De Marte, né? Pra não ficar verde Muito mais, cara Olha, tem vários aqui Muito mais, muito fofos, cara E tem também os da gaiola, sabe? Exatamente essa Tem aqui os da cama, cara De fato, tem muito gato aqui no Brick Heaven Não vou conseguir colocar todos Tem também cachorro, né? Galera, eu não tinha percebido Mas tem cachorros que lançar aqui Na atualização, sabe? Não, sério Eu não tinha percebido Mas literalmente tem cachorros Que vem É, infelizmente eles não se mexem Vai ser bem mais doida Se eles se mexessem Mas não se mexem, né? Mas, cara Tem esse brinquedo aqui de gato Infelizmente não não, sabe? Ele disse que esses cachorros aí estão top Não, cachorros, doido Eu perguntei que até esses Porque são basicamente gatos Não, não são cachorros não, tá? Não sei se ele percebeu Ele disse ali assim Não, cachorro, doido Eu perguntei que não percebeu algo diferente Que ele devia ter percebido algo diferente Mas não percebeu, sabe? Ele disse ali o verde Não, então Não, isso que não, tá? Na verdade é que Não, eles são gatos Ele disse que são gatos É isso que eu tô falando pra ele no Roblox Ele disse não é mentiroso Tá, porque ele acha que eu tô mentindo Eu não sei Mas, galera Eu vou sair daqui porque o jogador tá doido Não, literalmente doido aqui no Roblox, né? Olha o outro Ele veio aqui muito mais, cara É, parece que ele também tá vindo aqui, doido Acho que eu não tô muito feliz com Essa coisa que eu disse, sabe? Mas ele passou direto Eu vou sair daqui, sabe? Sair daqui voando Desse jeito aqui no Roblox Meu Deus, cara É, passei aqui que nem doido Nem deu pra ver o que aconteceu, né? Eu só passei Mas, galera Eu quero ver aqui mais segredos Que lançaram aqui do Brick Heaven Que eu não sabia Eu disse que sabe algum segredo da atualização Ele disse ali Eu sei de um que sabe É, parece que o jogador tá voltando aqui Vem, sai fora Meu Deus Nossa, ele passou direto aqui de um jeito bizarro Ele tá voltando aqui muito mais, cara Mas, seguinte Eu tô voltando aqui bem nesse parte Olha, de jeito Não vou deixar que ele venha aqui atrás de mim, não, tá? Galera Eu tô subindo exatamente aqui nessa parte É, só que parece que ele também tá Tá, não vou passar direto, não, tá? Não, passei, doido Galera Não era pra passar direto, mas Eu caí de pé É, na verdade Ele também caiu de pé, doido Mas que péssimo, tá? Simplesmente ele caiu de pé E, doido Vamos bugar bem nesse parte do Roblox Olha, bater aqui E voltar aqui atrás, sabe? Só que, na verdade Aqui, ó, tá vendo? Aí, perfeito, né? Não, de jeito Ele não veio aqui atrás de mim Ele literalmente O jogador laranja tá ali do nada Mas, na verdade Ele começou aqui a chorar, doido Vem, mas o que foi? Ele começou a chorar aqui do nada Literalmente do nada, sabe? Eu perguntei aqui o que foi Doido, não faz sentido isso que ele tá fazendo Muito mais, cara E ele disse ali Não caia nessa Doido, mas Eu não acho que ele tá mentindo aqui o choro, não Acho que de verdade Ele tá meio triste, sabe? Aí o outro saiu daqui Ele disse pra não cair nessa E simplesmente sai, tá ligado? E ele disse ali Não aguento mais ser zoado Doido, mas As pessoas brincam aí Porque, basicamente, ele é Não, ele é muito desumilde, sabe? E pera Não, o que ele tá fazendo? Meu Deus, galera Não, ele me baniu aqui da casa dele É, ele disse ali vingança Não, o que ele fez, doido? Simplesmente me baniu do nada Não, o que eu sabia, doido? Ele vai ver aqui O que vai acontecer com ele, tá? Sério mesmo? Não, ele vai ver, doido Nem me vingar dele muito mais Mas, agora Ele pediu, tá? Sério mesmo? Ele me xingou aqui muito mais Mas, eu tive que uma ideia muito boa Pra falar pra ele, sabe? Eu disse que me desbani Me vingar dele de um jeito ou de outro Sem ele perceber, sabe? Eu vou pegar aqui, ó Basicamente, esse item do Roblox Exatamente isso aqui na direita Eu vou colocar aqui várias mesas Várias mesas, muito mais Eu vou, basicamente, subir aqui em cima Porque, agora, no Brick Ave Dá pra colocar aqui O item em cima do outro, sabe? Olha, tá vendo aqui, muito mais Ou seja, vai dar pra subir aqui na casa dele Desse jeito aqui no Roblox Não, simplesmente, muito fácil É, só que tá batendo aqui na Aqui em cima Galera, isso aqui vai ser mais difícil do que parece Porque não é só colocar o item aqui, não Chegou que o filho dele, do nada Não é aquele que é doido Não, do nada, ele vem aqui Muito mais, cara Ele disse ali Eu ajudo você a se vingar dele Olha, que bom Mas, galera, fazer isso aqui Esse que é o primeiro segredo Que lançou aqui do Brick Ave Que tenho certeza que você não sabia Olha, eu vou colocar vários aqui Bênis parte Que quanto mais reto for, melhor, sabe? É, eu falo isso, mas Eu faço aqui totalmente torto É, perfeito E, vem Olha só isso aqui, que da hora Dá pra subir aqui muito mais, cara Tem um jeito muito eficiente E muito fácil, né? Eu tenho certeza que os jogadores Não sabiam disso E ele disse ali que Ela tá vendo simplesmente Um segredo bizarro E, vem Dá pra fazer isso aí infinitamente Até os próprios acabarem Ou seja, dá pra subir aqui Muito mais E até onde você quiser Ah, eu quero ver Quem vê esse jogador Que tem coragem De subir literalmente tudo Aqui no Brick Ave É, parece que ele voltou Que o avatar dele é o normal, sabe? Ele disse ali Eu sou assim Eu menti pra ele Não, sério Eu tô pensando aqui Uma trollagem, mas Eu não sei Ele disse, aí Tive uma ideia Dá esse item aí Dá esse item, doido Olha, eu quero ver aqui O que demais que ele vai fazer, sabe? Eu tenho até me adotado O que ele vai fazer É muito mais, cara Mas, galera Ele colocou uma cadeira bem ali Até te pegar aqui Lanterna na direita, galera Só pra ajudar ele, sabe? Pra não dizer que eu não tô fazendo nada Muito mais, cara Eu tô segurando aqui uma lanterna Que com certeza Tá ajudando aqui demais, sabe? Mas, doido Ele tá colocando aqui várias cadeiras Que, doido Eu não sei muito bem Como é que isso daqui vai ajudar Não, tá? Sério mesmo? Não faço que a menor ideia Mas, olha Ele colocou várias mesmo Ele disse que tenta entrar Tá, acho que eu consigo, tá? Deixa eu ver É, fica meio difícil, cara Olha, dá pra entrar Mas, cara Vamos supor que eu sou o jogador, sabe? Olha, eu tô vindo aqui muito mais Não segurei a lanterna, tá? Só pra questões de exemplos, sabe? Então eu venho aqui E fico preso Daí eu tento sair Não consigo, tá ligado? Cara, eu quero muito mesmo ver Se o jogador vai cair nessa Ele disse ali Pera, tem que ter muito mais É isso que é verdade, tá? Tem que ter muito mais Que ele começou a colocar aqui, sabe? É isso aí, doido Quanto mais ele colocar aqui Melhor, sabe? Galera, se ele conseguir lotar Esse aqui de cadeira Vai ser simplesmente insano Eu disse que vai fazendo aí Já volto Não, porque tem mais coisa Que dá pra fazer Se eu pegar esse item da direita Exatamente esse aqui da Coca-Cola Vermelho, muito mais Cara, tem um segredo Muito doido Que dá pra fazer, sabe? É que o jogador ainda Tá colocando aqui cadeiras Não, ele tá meio doido, né? Mas galera Eu tô vindo aqui dentro E se eu colocar aqui Várias Coca-Colas, galera Ele não consegue tirar daqui Mesmo que ele tenha de doido Não consegue Porque esse aqui é o único item Do Brick Heaven Que tá completamente bugado Então vem Eu vou deixar bem nessa parte Eu vou deixar aqui Em todos os terrenos vazios Que nem esse daqui E também esse Que esse item, galera Eu não sei muito bem porquê Mas ele tá completamente bugado, sabe? Ele disse ali Ei, você viu? Ele veio aqui do nada, mas Não, o que deu doido? Que do nada ele veio aqui Muito mais, cara Eu perguntei aqui O que é doido? Que eu não tô sabendo aqui O que tá acontecendo aqui? Não, tá? Ele disse que ele tá cortando o cabelo Mas não consegue Porque é gigante Pera, é sério isso daí, doido? Olha, eu vou querer ver, tá? Mas galera Eu vou ver só depois Antes, eu vou colocar aqui Esses itens bem nessa parte, ó Tá vendo? Olha aqui, muito mais, cara Que nem assim que ele pega a casa Ele vai perceber que não dá pra pegar, sabe? É, só que tá no limite Eu disse que pega isso E coloca ali também, doido Ele vai ter que fazer isso Muito mais que Não é tão difícil assim, não, tá? Na verdade É bem fácil Olha, vai lá, sabe? E muito mais que vai ser muito importante Mas o jogador vai pegar uma casa E simplesmente esse item vai continuar aqui E não vai ser removido, sabe? Ele disse ali Não sei pra quê, mas Ok, coloquei Doido, mas vamos lá, sabe? A gente tem que ver aqui o jogador Como é que ele tá Nossa, ele tá fazendo aqui De fato o que o jogador disse, né? Não tá conseguindo trocar o cabelo, né? Não, quero ver se é verdade, sabe? Tô vindo aqui na frente Bem nesse parte Mas galera Cortar cabelo Ele diz bem nessa parte Doido, mas de fato O jogador tá ali Pelo incrível que pareça, né? É, ele finalmente chegou Demorou, mas Chegou, sabe? Não, o jogador tá bem nessa parte Ele disse ali Cara, não dá Você é muito alto Nossa, olha só o jogador, né? Na cabeça dele tá dentro aqui Dessa coisa Que simplesmente Não dá pra cortar o cabelo, sabe? Ele disse ali Tu vai você Olha, ele fica basicamente normal, tá? Tá vendo? Ele fica literalmente normal, doido É, ele disse ali Não faz sentido Cara, é só diminuir o avatar Que ela acabou de fazer isso no Roblox Olha o tamanho dele, né? É, o jogador tá rindo ali E disse ali Bicho feio Doido, tá deixando o jogador bravo, tá? Uma hora ou outra Ele vai enlouquecer Ele disse ali Pequeno demais Também não dá pra cortar o cabelo Doido, mas agora que eu tô pensando aqui Que cabelo é esse que eles querem cortar, doido? Que ele não tem cabelo Eu perguntei aqui Mas ele nem tem cabelo Mas o que eu disse Não é mentira não, tá? Ele disse ali Pior Na verdade o jogador não tem cabelo E quer simplesmente cortar aqui o cabelo invisível dele, né? Ele disse ali Não tem o... Não consegue ver meu cabelo? Não, não consigo, tá? Basicamente Não tem nada Eu disse que tem não, doido Ele disse ali É só eu que vejo Só o próximo consegue ver É, tô vendo, né? O jogador tá... Ele tá completamente doido Mas galera Eu tive uma ideia Por que não pegar aqui Basicamente mudando um avatar Enquanto eu tô aqui de bicicleta Cara, será que tem como mudar o avatar Enquanto eu tô na bicicleta? Eu tô com essa dúvida, galera Eu não sei se vai dar certo ou não Mas eu quero testar Pra ver se é verdade ou não é, sabe? Não, porque se isso acontecer, galera Eu vou conseguir deixar um avatar grande E uma bicicleta pequena Porque se eu ficar pequeno, de jeito A bicicleta também é pequena Mas se eu ficar gigante, de jeito A bicicleta, ela aumenta de tamanho, sabe? Olha só, aumenta de tamanho muito mais Eu quero ver se tem um jeito aqui de bugar, sabe? Bugar completamente isso daqui Que eu tenho certeza que deve ter como Ele disse ali O que tá tentando fazer? Tô indo um bug quase impossível, tá? Tem que clicar aqui na direita, galera Na bicicleta E também no avatar Ao mesmo tempo, sabe? Eu disse que é um bug impossível Não é tão impossível que... Acho que eu vou desistir, sabe? Galera, consegui, sabe? É só clicar nos dois ao mesmo tempo E vem, eu posso diminuir aqui no avatar Que a bicicleta simplesmente fica gigante, sabe? Não, olha só que dobra Consegui aqui, galera É bem fácil É só clicar nos dois ao mesmo tempo É, o jogador disse ali que... Não, tá vendo? Simplesmente deu certo Mas, galera Dessa vez, vou pegar aqui Ué, eu tô voando Meu Deus, galera Descobri um bug de voar aqui no Brick Heaven Que eu não sabia, não, tá? Acabei de descobrir aqui ao vivo Um novo bug de voar no Brick Heaven Tá, tipo, tá aqui o normal Se eu conseguir, né? É, eu vou ter o normal, galera Vou deixar pequeno de volta E vem, eu vou pegar aqui basicamente a bicicleta Só que ao pegar a bicicleta Eu vou ter que pegar aqui o avatar ao mesmo tempo Ele diz ali como é que faz isso Doido, então, fazer aqui de novo Olha, bicicleta e avatar Tá, não deu certo, mas, cara Deu certo, né? Consegui aqui Vou aumentar aqui o avatar e muito mais E vem, olha só a bicicleta que eu tô andando, sabe? Meu Deus, cara Simplesmente bicicleta de anão Olha só que doido, né? Eu disse que é só clicar no avatar E na bike ao mesmo tempo Na verdade não é difícil, não Na verdade é Mas eu consegui de primeira Eu pensei que não ia dar certo Mas deu certo Mas, galera Ele vai conseguir ou não vai? Até eu quero ver aqui se ele vai conseguir ou não vai, sabe? Olha, parece que não Mas, na verdade, ele conseguiu E doido, ele também tá voando, sabe? O dele parece mais Dora que o meu, né? Não, porque o meu parece muito pequeno, sabe? Eu vou pegar aqui e... É, eu tô abaixo do chão Não, eu tô literalmente abaixo do chão, né? Que é meio esquisito, né? Tá, tipo, tá aqui o normal Eu vou deixar aqui mais ou menos Esse tamanho, né? Acho que esse aqui tá bom É, o jogador tá rindo ali que nem doido Galera, pega aqui a bicicleta E muda o meu avatar ao vivo Não, tô tentando aqui, sabe? Só que... Não, tá difícil, tá? Vem, eu tô tentando aqui Aí, consegui, né? Deu certo Demora, mas consegui Doido que Dora, né? A bicicleta parece muito pequeno, mas... Será que funciona aqui nos outros? Olha, que nem esse Olha, eu consegui pelo incrível que pareça E vem, diminuindo o meu avatar Olha só que bizarro que fica isso daqui, sabe? É, o jogador tá rindo aqui muito mais, cara Doido, então, né? O bug que eu acabei de descobrir aqui Ao vivo aqui no Roblox Ele diz ali admin Ele é DM É, com certeza, né? Só DM e muito mais, mas, cara E se deixar aqui o meu avatar pequeno E pegar aqui esse carro Esse aqui, ó, tá vendo? Aí, deu certo E vem, aumenta aqui o meu avatar, sabe? Nossa, doido Olha só também aqui Não do patinete comparado aqui a mim, sabe? Tá, isso aqui é bizarro, tá? Top 10 bugs Que até eu tenho medo, tá ligado? Até o jogador veio aqui Ele diz ali misericórdia Então, né? Olha só o bug que eu consegui, sabe? Galera, vou sair daqui correndo Não vou estar aqui na minha casa Muito mais Mas também tem que ver se o jogador lá Terminou aquela casa, sabe? Que basicamente ele tava Colocando ali cadeiras Muito mais cara É, parece que um deles teleportou aqui, né? Não voltou aqui na casa dele Mas, galera, é o seguinte Ele tá bem nessa parte Ele diz que limite Olha, tá, tudo bem, tá? Chegou no limite, mas, cara Você vê que simplesmente trabalho Muito bom, sabe? Olha só o que ele fez, doido Tá cheio aqui de cadeiras Mesmo que eu tente vir aqui, doido Não vou conseguir, não, tá? Ele diz ali Ué, tá bugado? Sim, eu tô literalmente bugado Mas, galera Olha só que doido, né? Você tenta vir aqui muito mais E cada vez mais ficar preso aí nessa parte Não, isso que é bizarro, tá? Top 10 bugs Que até eu tenho medo Mas, cara, vamos sair daqui, tá? Ele diz que vem doido Não, porque talvez aquele jogador volte aqui A qualquer momento, sabe? Olha, entra aí muito mais, cara Galera, eu quero ver aqui Se ele vai aparecer ou não vai, sabe? Ele tá vindo aqui também, cara Eu tô de olho aqui, muito mais Quando que ele vai voltar aqui na casa dele? Que, galera Olha, parece que ele tá vindo, sabe? Não, finalmente tá vindo aqui, muito mais Demorou, mas Tá chegando, né? Olha, ele vai ter uma surpresa aqui Bem na casa dele, do Roblox E ele disse ali Ué, olha, ele chegou aqui É, tá simplesmente preso aqui Não, tem tanto que sei, mas Não consegue, tá ligado? Ele tá gritando ali que nem doido Oxi, ele simplesmente resetou o avatar dele Mas, galera, ele vem aqui de novo É, tá tentando entrar aqui dentro, mas Não consegue Meu Deus, cara Não, coitado dele, né? Não consegue entrar aqui, muito mais É, conseguiu, né? Doido, olha só que bizarro De fato, a armadilha aqui funcionou Ainda mais com esse jogador muito mais cara Pensei que talvez não fosse funcionar Mas funcionou, sabe? Deixa o avatar pequeno aqui de novo E pegar aqui um skate Olha, exatamente esse skate do Roblox Pra ver se vai dar certo, né? Olha, cliquei aqui Simplesmente deu certo Meu Deus, galera Olha só também do meu skate Não, olha só que bizarro, né? Simplesmente Muito bizarro, né? É, o jogador tá rindo aqui Mas, galera Tem também esse daqui, né? Aqui, galera Eu tô tentando fazer aqui, mas Olha, tá meio difícil, tá? Não, eu quero fazer pra ver se vai dar certo Aí, deu certo E vem, vou aumentar aqui meu tamanho Meu Deus, galera Eu tô muito gigante aqui no Brickhaven Ele disse ali E se deixar o body type no máximo? Nossa, verdade, doido Pra você que não sabe Estão bug que tem no Brickhaven Que vindo aqui no avatar Se eu deixar esse aqui, ó Em 100 Exatamente desse jeito Eu fico aqui gigante Vindo aqui, galera Eu tô simplesmente gigante Então o que acontece Eu pego aqui e basicamente Bom, diminui meu avatar Muito mais Deixar ele aqui muito pequeno Olha, esse aqui é o menor Que dá pra deixar, galera E aqui ele já pega basicamente A bicicleta de pequeno, sabe? Então eu vou pegar aqui E basicamente mudar meu avatar Ao mesmo tempo Aí, consegui Doido, olha só meu tamanho Agora, sabe? Meu Deus, cara Tô simplesmente voando aqui Não deu jeito muito bizarro Aqui no Brickhaven, né? E vem, se quiser me adicionar Aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que daí Vou te ensinar aqui no Roblox